Eu cumprimento a igreja com a parte do Senhor Amém? Amém! Eu posso ouvir a glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos então louvar com o Senhor e com o Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois na cor é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a glória a Deus? É mais doce do que o pé Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já me podo ter eu morto Pelo forte que passou Já me vi tantos perigos Mas tua voz me acampou Tu dá sorte em as estrelas E não há os teus limites Eu me sinto, meu Senhor No teu qual forte, Senhor Não há perroio 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 Não faz aquele divino que me ouve Pois a tua palavra é pura É escuro como eu te lembrei Oh, é a luz que eu te lembrei Não faz o que eu te lembrei Oh, Jesus! Não vai ver o olho Nem basta E se passei tirando a sua voz Não há doenças Nem ruvas Que vivem em defesa de nós E a tempestade E a calma Não faz aquele divino que me ouve Pois a tua palavra é pura É escuro como eu te lembrei Entra em todos os caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.